Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, este é o programa Daqui Pra Frente, pela TVT, TV do Trabalhador e pela Rádio Brasília Atual. Muito grato por sua presença. Nosso tema hoje é Por que marchar contra a fome? O texto que a gente gostaria de meditar com você está em Mateus, no capítulo de número 25, e o versículo é o versículo 41, que diz assim, que o Senhor falará a um grupo de pessoas o seguinte, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Porque tive fome e não me destes de comer. Mais uma vez, nós estamos sendo perseguidos no Brasil pelo fantasma da fome. Sábado, dia 13, milhares de pessoas marcharão contra a fome na cidade de São Paulo. E marcharão contra a fome porque esse é um quadro, são pessoas que vêm de ocupações, que vêm de feiras solidárias, que vêm de todas as iniciativas que estão sendo tomadas a partir da solidariedade para diminuir, para mitigar a fome que agora alcança milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros. Pelo menos 20 milhões de brasileiros já estão em situação de fome. E um terço do Brasil, pelo menos, mais de um terço, na verdade, já está em insegurança alimentar. E isso é um quadro de desespero. Então, dia 13, no sábado, na cidade de São Paulo, milhares de pessoas estarão marchando, a partir da Avenida Paulista, contra a fome. Agora, por que marchar contra a fome? Por que a fome é o resultado direto de uma falha de política pública? É responsabilidade do Estado ter uma política de segurança alimentar e nutricional. Por quê? Porque, no Brasil, alimentar-se de forma nutricionalmente adequada é um direito. Um direito. O Brasil é signatário do Tratado de Paris, que admite a necessidade de segurança alimentar como um direito. E, mais do que isso, o Brasil tem uma lei, uma lei de segurança alimentar e nutricional, que garante que todo brasileiro, toda brasileira, tenha o direito a desfrutar de, pelo menos, três refeições nutricionalmente adequadas. É um direito. E aí, como você sabe, se o cidadão, a cidadã, tem um direito, o Estado tem um dever. Mas o que está acontecendo no Brasil é que um grande número de pessoas, 20 milhões, já estão passando fome. mais de um terço, na verdade, alguns já falam mais de 50% da nação, já está em estado de insegurança alimentar. Ou seja, tendo dificuldade para desfrutar, usufruir das três refeições diárias de modo nutricionalmente adequado. Isso é quebra de direito. Quebra de direito. E por que essas pessoas estão passando fome ou estão em insegurança alimentar? Por falta de política pública. É, o Estado, o Estado brasileiro, o governo federal, simplesmente suspendeu as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Começou não instalando o Conselho de Segurança Alimentar da Presidência da República. Não sei se você sabe, mas no Brasil, quando você lê lá na Constituição a Presidência da República, você vai descobrir que a Presidência da República é composta pelo Presidente da República e mais nove conselhos de Estado. Não são conselhos de governo, são conselhos de Estado. Um conselho de Estado é um conselho que permanece vigendo, atuando e que deve ser instalado sempre, não importa qual seja o governo, porque não é um conselho de governo, é um conselho do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro decidiu, a Constituição brasileira decidiu que a Presidência da República no Brasil é o Presidente da República mais nove conselhos que assessoram o Presidente da República. São conselhos de Estado, de Estado. Não importa qual seja o governo, qual seja a ideologia do governo, esses conselhos têm de ser implantados, porque eles são conselhos do Estado, da República Federativa do Brasil, e não do governo que entraram naquela eleição. Está certo? Pois é. Mas acontece que esse governo, o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, não instalou o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricionário. Não instalou. de modo que nesse governo não há participação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricionário. E o Conselho de Segurança Alimentar, que é um conselho de Estado, não é de governo. Então, não era alguma coisa que o presidente podia decidir se queria ou não queria implantar. A Constituição manda ele implantar, ele tinha de implantar. E esse conselho é um conselho para assessorar a presidência da República na erradicação da fome, pois o conselho não foi implantado. Isso significa que o presidente da República perdeu a possibilidade de ter cerca de 90 pessoas pensando em solucionar o problema da fome juntamente com a presidência da República. Ou seja, quantas ideias, quanto conhecimento, quanta ajuda, o presidente simplesmente dispensou. Dispensou, não quis. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o presidente da República acabou com os estoques reguladores. Acabou com os estoques reguladores. Então, antes a gente tinha estoques reguladores. Então, quando o preço da comida ficava, ocorria o risco de ficar exorbitante, liberava os estoques reguladores e equilibrava o preço no mercado de novo para que todo mundo tivesse acesso à alimentação. O presidente da República abriu mão dos estoques reguladores. Não bastasse isso, o presidente da República abriu mão dos incentivos aos pequenos agricultores e ao agricultor familiar, que é quem realmente planta as culturas de subsistência. Arroz, feijão, mandioca, batata, que são as culturas de subsistência. Então, antes, a gente tinha um plano safra para o pequeno agricultor e para o agricultor familiar, que são os que plantam as culturas de subsistência. E não bastasse serem os que plantam as culturas de subsistência, são os que contratam pessoas, os que dão emprego. Pois então, não tem mais esse incentivo, não tem mais plano safra para eles. E também o governo federal cancelou o que a gente chamava de compra antecipada, ou seja, os pequenos agricultores e os agricultores familiares tinham garantia de que as culturas de subsistência não apenas teriam financiamento do plano safra, mas seriam compradas, venda garantida. Por quê? Porque a política pública de erradicação da fome era uma política que estava na pauta do governo federal. Por quê? Porque as pessoas têm uma necessidade, logo, têm um direito. se as pessoas têm um direito, o Estado tem um dever. Pois é, tudo isso acabou. Tudo isso acabou. O incentivo foi só para o agronegócio. O agronegócio não planta culturas de subsistência. O agronegócio só planta o que pode ser exportado, é chamado de commodity. é álcool, é cana-de-açúcar, é milho, é soja, é laranja, é só o que pode ser exportado. São chamados de commodities. E isso não alimenta o povo, isso só dá dinheiro para o agronegócio. Então, o Brasil continua sendo o terceiro maior produtor de grãos, mas o seu povo está passando fome. E a Bíblia diz que Deus vai julgar a nação que não erradica a fome. E o julgamento de Deus para a nação que não erradica a fome é muito simples. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus Cristo aqui nesse trecho em Mateus 25 está dizendo para a gente que ele vai julgar as ações e que ele vai julgar as ações baseadas em alguns conceitos. E um desses conceitos é a fome. Tive fome e não me destes de comer. E é o que está acontecendo no Brasil. o povo brasileiro está com fome e não está sendo alimentado. E não está sendo alimentado porque não tem política pública de segurança alimentar. E porque não tem política pública de segurança alimentar, não tem estoque regulador. Porque não tem estoque regulador, os preços subiram exorbitantemente e o povo não tem mais condições de comprar alimento, porque o governo não tem mais como interferir no preço. E o governo interferia no preço, não fazendo qualquer tipo de congelamento, não, apenas e tão somente liberando os seus estoques reguladores. então ia enfrentar o mercado de modo que deixava claro para os especuladores que não era vantagem nenhuma reter os alimentos porque eles iriam acabar perdendo. Porque tem muita gente que além de estar plantando pouca cultura de subsistência, ou seja, plantando pouco feijão, plantando pouco arroz, pouca batata, pouca mandioca, além disso, ainda pega esses mantimentos e estoca para poder ganhar mais dinheiro no futuro, para que haja mais procura do que oferta e o preço suba. O governo impedia isso liberando os estoques reguladores. Então, as pessoas sabiam que não valia a pena segurar as culturas de subsistência, o arroz, o feijão, o milho, a mandioca, a batata, porque o governo ia soltar os estoques deles. Então, eles iam acabar sem ficar sem vender. Pronto, agora o estoque regulador não existe mais. Então, eles retém o que eles quiserem e depois, se você quiser comprar, paga o que eles quiserem cobrar. E qual foi o resultado disso? Fome. Além disso, não tem mais incentivo para o pequeno agricultor e o agricultor familiar. Qual o resultado disso? Fome. Qual o resultado disso? Para Deus, condenação do Brasil. Fica conosco, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Muito bem, muito obrigado por ter ficado conosco. Nós estamos falando sobre por que marchar contra a fome. E vimos no primeiro bloco que a gente tem de marchar contra a fome porque a fome só existe porque falta política pública de segurança alimentar e nutricional por parte do governo federal. Por isso, no dia 13, um grupo de pessoas, milhares de pessoas, das ocupações, dos programas de ajuda solidária, cozinhas solidárias, vão marchar contra a fome porque não há mais no Brasil política pública de erradicação da fome. e isso é um crime. Por quê? Porque alimentar-se adequadamente é um direito no Brasil. Muito bem, agora eu quero ouvir o meu amigo William Corsino sobre esta questão. Por que marchar contra a fome, William? Olá, Ari, olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com você. Ari, por que marchar? Porque essa marcha é a marcha para Jesus. Essa é verdadeiramente uma marcha para Jesus. Tive fome e me deste de comer. Esta é a marcha para Jesus. Nós ficamos preocupados com tantas questões. Nós, quando digo nós, nós, igreja evangélica, cristãos evangélicos, ficamos nos preocupando com tantas questões a respeito da nossa nação. Por que nós não nos preocupamos com a fome? O texto bíblico deixa claro quando olhamos, por exemplo, o texto de Ezequiel, que aquilo que levou à destruição da nação, das nações de Sodoma e Gomorra, o que levou Deus a acabar com Sodoma e Gomorra, foi uma coisa só. Preste atenção. Ora, Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, como você viu, a ausência de uma política pública, a ausência de uma política pública que pudesse acabar com a fome, acabar com a desigualdade, foi o motivo de Deus destruir esta nação. Foi o motivo. Como nós vamos agora ficar indiferentes quanto a isso? tive fome e me deixo de comer. A fome é uma ofensa, trindade. É uma ofensa. O Evangelho vai dizer para a gente que a fome não pode ser permitida nem aos inimigos. Lembra? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Deus levou José para o Egito para salvá-la aquela nação e os demais vizinhos da fome. Davi comeu o pão da propiciação, o pão sagrado e não morreu porque estava com fome. O centro do culto cristão, o centro do culto cristão está a ceia, a partilha do pão. Então, como nós, cristãos, seguidores de Jesus de Nazaré, vamos apoiar uma política, uma política econômica, um governo, uma economia que transforma comida em commodities? Como vamos apoiar uma economia que transforma o simples fato de se alimentar numa questão de mérito e demérito? Se você tem comida no prato é porque você merece, porque cresceu. Se você não tem o que comer, se você não tem o que dar aos seus filhos, se você não tem comida no prato hoje, é culpa sua. Você não mereceu. É uma questão de meritocracia. Como pode alguém seguir a Jesus de Nazaré, ler os evangelhos e apoiar uma questão dessa, um governo assim, uma economia assim, uma política econômica assim? Porque Deus se ofende com a fome e as instituições evangélicas não. Porque Deus se ofende com a fome e você, meu irmão, em Cristo, você está indiferente a isso. Por quê? Porque a igreja, as denominações evangélicas nesse país não se ofendem com a fome. Por quê? Essa é uma grande pergunta. Aliás, muito bem colocado por você o fato de que essa marcha contra a fome é a verdadeira marcha para Jesus e por Jesus. A gente tem no Brasil anualmente o que é chamado de marcha para Jesus. E essas marchas para Jesus, na maioria das vezes, estão marcadas por vaidades, marcadas por shows, por narcisismos e, muitas vezes, por apoio a tudo que há de ruim. Por exemplo, uma dessas marchas apoiou esse governo que agora está levando todo mundo a passar fome. Um absurdo, um crime contra a humanidade. Pois é, a verdadeira marcha por Jesus, como disse o William, é a marcha contra a fome. Porque a fome mexe com o próprio Deus. E essa questão, amado irmão, amada irmã, é muito séria, muito séria. Jesus Cristo está dizendo que vai julgar a nossa nação porque as pessoas estão passando fome. lembre-se, Jesus Cristo está se identificando com o faminto, com a faminta, dizendo tive fome, tive fome. Ele se coloca no lugar da pessoa que agora não sabe o que levar para casa, para cuidar do filho, para cuidar da filha, para cuidar da sua casa, para alimentar o seu povo, os seus familiares. É um absurdo. É um absurdo. E assim, não é uma questão de não trabalhar apenas. Não, é que as pessoas, não importa mais se elas trabalham ou não, não têm dinheiro suficiente para comprar comida, porque a comida, o preço da comida está pela hora da morte. Além disso, tudo afeta o preço da comida. Por exemplo, essa política de combustíveis do governo federal, que atrelou os combustíveis ao dólar, acabou conosco, porque o frete, o frete, os alimentos são plantados, eles precisam ser transportados. Então, o transporte custa. E o custo desse transporte é chamado de frete. O frete é diretamente influenciado pelo preço dos combustíveis. Como os nossos combustíveis têm seus preços atrelados ao dólar, então, todas as vezes que sobe o preço internacional, o preço em dólar, o preço dos nossos combustíveis sobem também. logo, o preço dos fretes sobe também. E a subida do preço dos fretes vai encarecer os alimentos, porque o preço do frete é, então, comunicado, transportado para os alimentos. Isso é um absurdo. e as pessoas já tinham um problema, porque os especuladores estão guardando alimentos para ganhar mais dinheiro. O governo não tem estoques reguladores. O plano de incentivo aos pequenos agricultores e agricultura familiar desapareceu, então, não tem mais incentivo. O programa de compra garantida das safras de culturas de subsistência também acabou. então, o pequeno agricultor e o agricultor familiar fica sempre à deriva das intempéries, das crises, dos problemas de quaisquer ordens. Não tem mais seguro. E aí, qual o resultado de estudo? A queda na produção de alimentos. Qual o resultado de estudo? fome. Fome. E qual o resultado disso para o Brasil? O resultado disso para o nosso país é juízo de Deus. Então, meu irmão, meu irmão, minha irmã, eu e você temos de marchar contra a fome, temos de protestar contra a fome, temos de protestar contra a ausência de política pública para a erradicação da fome. William, temos aí mais três minutos disso. O que que você pensa sobre isso? Ari, me recordo aqui do texto de Deuteronômio, quando Deus vai dizer à nação de Israel para eles enquanto nação, se vocês estão construindo a sua nação, tenham em mente que devem criar uma sociedade que não haja pobre entre vocês, que não haja falta, que não haja fome. se vocês andarem diferente daquilo que é a trindade, ou seja, se vocês andarem de forma individualista, se vocês andarem de forma egoísta, se vocês andarem de forma competitiva, se vocês construírem sociedade a partir da competitividade, a partir do individualismo, a partir do egoísmo, é uma sociedade que gera fome, é uma cidade que vai ter escassez, é uma cidade que vai ter fome. Agora, a partir do momento que vocês criarem, se posicionarem e viverem enquanto sociedade de forma cooperativa, de forma solidária, de forma em que a partilha faça parte do seu dia-a-dia, de uma forma comunitária, aí é outra história. Não vai haver fome entre vocês, o que vai haver é justiça, porque a ausência de fome, a Bíblia chama isso de justiça. Exatamente. Pois é, meu irmão, minha irmã, eu me lembro do Betinho, que liderou uma campanha nacional contra a fome e a miséria e pela vida que dizia que quem tem fome tem pressa. Pois então, o Brasil está repleto de pessoas com pressa, muita pressa, pressa de ver os seus filhos sendo alimentados e pressa de se alimentar, pressa de ver os nutrientes necessários chegarem até a sua família e para isso a gente tem de marchar contra a fome. Marchar contra a fome, como disse o William, é verdadeiramente marchar por Jesus. Marchar contra a fome é verdadeiramente, como disse o William, marchar por Jesus. E isso, meu irmão, minha irmã, é comigo e com você daqui para frente. Legenda Adriana Zanotto